O fechamento do segundo andar da rodoviária de Governador Valadares gera conflito entre a antiga e atual administradora do empreendimento. Isso porque empresários alegam que não foram comunicados sobre a mudança, já que algumas lojas ainda pertencem à concessionária anterior. O caso corre na justiça. Gente do céu! Balança a reportagem! Quem vai ao terminal rodoviário de Governador Valadares nota que os guichês para compra de passagens agora funcionam na parte de baixo. Com a mudança, o segundo andar da rodoviária foi fechado e alguns comerciantes afetados. Sobre o fechamento da parte de cima, este empresário questiona a falta de comunicação da atual administradora do terminal, a Ibicom, uma vez que as lojas ainda pertencem à empresa José Gonçalves, antiga concessionária. Aconteceu, na minha opinião, uma arbitrariedade. A Ibicom ganhou a construção de um novo terminal rodoviário, não de uma reforma, que foi feita aqui, uma pequena reforma, que na verdade foi feita por causa que a promotoria pediu acessibilidade e em vez deles darem acessibilidade, eles tiraram o acesso do segundo andar para fazer os guichês aqui embaixo, tirando o aluguel da empresa José Gonçalves, que está sendo prejudicado imensamente com essa mudança e sem ser comunicado com ninguém. Pela rua Marechal Floriano é possível ver que o acesso para o segundo andar está fechado. O empresário Pedro ainda explica que para acessar as lojas do espaço de cima, seria necessário pegar as chaves com a prefeitura. Já teve até alguns tratos com a Ibicom, que iria fazer aqui uma rodoviária modelo, uma coisa como um shopping, isso acho que foi em 2014 ou 15, não sei. E de lá para cá, o negócio não deu certo, quando a administração André Meira assumiu a prefeitura, foi tudo desfeito, tudo que tinha feito foi desfeito. E o acordo que eu quase fiz com o prefeito também não deu certo, e eles construíram isso aqui sem avisar nada para ninguém, e está aqui. Roberta representa um dos lojistas que tinham o comércio na parte de cima da rodoviária, e que foi prejudicado com a mudança. Ela esclarece que além do empresário, outros comerciantes prejudicados foram convocados pela justiça. No entendimento da advogada, o que houve foi um abuso de direito. Diante deste chamamento do juiz, desses demais possuidores, nós entramos com uma petição de habilitação nos autos, representando o senhor José Rodrigues Torrente. Ele é possuidor, legítimo possuidor, das lojas 20 e 21 do segundo pavimento há mais de 40 anos. Ele tinha um comércio lá, funcionava uma lanchonete chamada Bar da Júlia, e aí de uma hora para outra, no mês passado, de uma forma totalmente arbitrária, demonstrando um claro abuso de direito, a parte de cima da rodoviária, o segundo pavimento, foi fechado. Todos os acessos ao segundo pavimento foram fechados. E a única justificativa que a empresa deu é que a prefeitura falou que ali não iria funcionar mais e que eles tinham que fechar o acesso. Só que nós entendemos que isso é um abuso de direito, e portanto nós estamos ingressando também na ação para poder demonstrar os prejuízos que isso tem causado aos comerciantes da parte de cima da rodoviária. A advogada ainda informou que a IBICOM não deu mais explicações sobre o caso, mas disse que o governo municipal autorizou que o andar de cima fosse fechado. Então, limitou-se a isso, a informar que o município permitiu este fechamento, este acesso ao segundo andar, dizendo que agora, a partir de agora, a rodoviária funcionaria exclusivamente no andar térreo. E nós não concordamos com isso. Em nota enviada à TV Leste, a Prefeitura de Governador Valadares informou que, abre aspas, a administração do atual terminal rodoviário de Governador Valadares é de responsabilidade da concessionária IBICOM. E ressalta ainda que todas as obras e adequações são de competência da referida empresa. Por fim, esclarece que o trâmite da construção do novo terminal rodoviário está paralisado até o desfecho do processo judicial que discute a regularidade da permuta do terreno onde será construído o novo empreendimento. Fecha aspas. Essa mudança foi feita atendendo um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que foi celebrado para adotar a rodoviária de acessibilidade. A rodoviária antes não era acessível aos portadores de necessidades especiais. Todo o atendimento era feito no segundo andar, esse atendimento agora é todo térreo. A rodoviária é toda no mesmo piso. Tanto os guichês, quanto o banheiro, quanto plataformas, o acesso agora é todo feito da mesma forma. Não nos cabe arbitrar isso. O hábito justo e correto é a justiça, né? E é uma disputa entre a prefeitura e uma empresa local aqui da cidade. A Ibicom não se envolve nisso, a Ibicom não tem nenhum tipo de envolvimento nessa propriedade. E a gente entende que, justamente conforme está determinado na nossa assinatura de TAC, que esse imóvel deveria ser devolvido à prefeitura. Aí o embrólio, né? A nossa equipe ouviu todas as partes envolvidas nisso aí. Como a decisão corre na justiça, se limita à decisão que vai vir depois na justiça, né? Mas a gente vai acompanhar o caso de perto para que ninguém seja lesado, né? Essa que é a ideia. A gente vai acompanhar o caso de perto para que ninguém seja lesado.